Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar pra vocês sobre renovação de ar e o que a gente pode fazer nas nossas casas. De cara, mantenham as janelas abertas, mantenham a casa ventilada, se esfriar. É importante manter ainda assim a taxa de renovação, botar uma roupa aí e deixar o ar renovar, limpar a sala. Eu tô deixando aqui a foto aqui em cima só pra lembrar vocês da questão do material particulado. O material particulado que a gente emite do nosso corpo quando a gente tosse, espirra, por exemplo, é muito importante. E o vírus, ele não anda sozinho, ele sempre tá associado com o material particulado, seja ele orgânico, inorgânico. Então, se a gente renovar o ar, lembrando que a recomendação do CDC, Centro de Controle de Doenças, é de 6 a 12 renovações de ar por hora, como forma de diluir o contaminante. É a medida mais simples que é a ventilação. Nesse momento, muito provavelmente, as condições de conforto sejam menos importantes do que a renovação do ar. Então eu fiz uma experiência aqui em casa, com a janela aberta, tem um vento dominante hoje. Eu medi as velocidades, deixei a abertura da janela de modo que desse uma área de 1 metro quadrado, pra facilitar os cálculos. Fiz 9 medições de velocidade, calculei a média, e vou mostrar pra vocês a taxa de renovação que eu teria nessa sala, que tem aproximadamente 50 e poucos metros quadrados. Eu não lembro aqui agora, mas nas contas eu vou mostrar exatamente pra vocês. E eu espero, com essa experiência, mostrar pra vocês a importância da gente renovar o ar. Estando em casa, vamos cuidar da renovação de ar. Nosso país aqui não é tão... não estamos num frio tão intenso como está na Itália, então a gente tem esse benefício de poder ventilar, renovar o ar das nossas casas. Então, vamos lá pras continhas agora, e eu espero que ajude vocês a tomarem uma decisão baseada em parâmetros objetivos. Agora, com os dados coletados, vamos solucionar esse problema aí da melhor forma aí. Pessoal que trabalha com climatização, especialista, desculpa aí pela simplicidade dos cálculos, mas é mais pra ilustrar o pessoal que não mexe com climatização, que não teve essa experiência, mas vamos lá. Então, os dados são o seguinte, a área da sala, 59 metros quadrados. Se o pé direito é 2,70, nós temos um volume total aproximado da sala de 160 metros cúbicos. O volume da sala, nós vamos calcular quantas vezes o ar renova esse volume aí, o ar natural aqui da janela, como vocês viram no vídeo. Eu medi 9 velocidades, está aqui, esquematicamente. Importante, a gente não tem controle sobre o vento na natureza, mas para efeito de aproximação, está aqui as 9 velocidades que foram medidas. A janela, eu deixei ela com 1,20, que é fixo, variei a largura com 0,84. Então, eu tive aqui uma área total aproximada de 1 metro quadrado. A seguida, eu calculei a velocidade média, que vocês podem ver aqui embaixo, 2,2 metros por segundo. O anemômetro estava com uma unidade de medida em metro por segundo, então nós vamos ter que transformar para metro por hora. Esse é muito simples, né? Então, 2,2 metros por segundo, é só eu multiplicar por 3.600 segundos e dividir por 1 hora, que isso aqui vai dar 1, então não altera nada a multiplicação. Segundo dividido por segundo dá 1, então eu tenho aqui agora a velocidade média em metros por hora. Está aqui a bichinha, 7.920 metros por hora. Hoje aqui a velocidade está quase 8 km por hora. Bom, o que eu faço agora? Agora, tenho todos os dados, é só fazer umas continhas. Lembrando que vazão volumétrica é a área vezes velocidade. Então, nós temos aqui que a vazão, que é uma grandeza vetorial, é a área vezes velocidade. A área 1 metro quadrado vezes 7.920 metros por hora, eu vou ter uma vazão de 7.920 metros cúbicos por hora de ar passando naquela abertura da janela. É uma quantidade bastante expressiva. E para eu calcular o número de trocas é simples, está aqui. É só eu dividir a vazão de ar que passa pela janela pelo volume da sala. Então, 7.920 metros cúbicos por hora, dividido por 160 metros cúbicos, eu vou ter aproximadamente 49,5 trocas de ar por hora. É muito maior do que a recomendação do CDC para esse tipo de caso que nós estamos vivendo, para diminuir o risco de aerobiocontaminação. Então, esse exemplo é para mostrar para vocês a importância de a gente deixar as nossas casas ventiladas. Quem estiver no hospital, atentar para as áreas, né? Você tem áreas que oferecem maior vantagem para a reciculação do ar do que outras. Ok? A continha está feita aqui. Quem tiver anemômetro deve utilizar dentro do hospital para poder inferir sobre essas questões. E agora eu quero mostrar para vocês, aqui rapidamente, vou deixar o link na descrição, que é um boletim de pneumologia sanitária que foi publicado em 2001, que trata sobre biossegurança em tuberculose. A gente discutiu isso em 2001. É muito interessante dar uma lida nesse artigo, entender nesses artigos, entender algumas coisas. Em especial, recomendo aqui esse artigo de transmissão da tuberculose diminuindo o risco. É um discurso do doutor Marcelo Luiz Carvalho Gonçalves, que orienta para as medidas, quer dizer, ele dá todas as diretrizes, medidas de engenharia inclusive, e também ele orienta a questão de você realmente deixar a sua casa ventilada para combater, diminuir, para prevenir com relação à tuberculose. E aqui, para quem se interessar também, tem um artigo que eu fiz juntamente com eles, para falar um pouco sobre as medidas de controle de engenharia. Naquela época, a gente usava o guideline de 1995. Hoje, esse mesmo guideline que eu usei foi revisado em 2005, portanto, foi revisado quatro anos depois que a gente fez esse documento. E eu espero que ele ajude bastante vocês entenderem a situação que nós estamos passando hoje, e a importância da gente que está em casa continuar mantendo as medidas de prevenção. Não adianta o pessoal do hospital estar preparado, né? Se a gente aqui em casa não faz a nossa parte, corre bastante o risco de aumentar a quantidade num tempo onde a gente não tenha disponibilidade nem de UTI, nem de aparelho de ventilação pulmonar mecânica e, inclusive, outras baixas. E aí, gostou do vídeo? Ajudou você? Compartilhe, então, com os colegas, com a família. É importante a gente entender que o pessoal profissional vai estar dentro dos estabelecimentos de saúde, tomando as providências. Tem um grupo de engenheiros clínicos, engenheiros hospitalares, nós estamos discutindo isso. Temos um grupo de discussão mundial para tratar desse problema. E a gente não pode fazer muita coisa estando em casa, a não ser cuidar de nós mesmos e das nossas famílias. Se a gente der um retardo na velocidade de propagação e disseminação do coronavírus aqui no Brasil, é possível que a gente consiga, com os nossos recursos, a nossa infraestrutura, os nossos equipamentos de saúde, né? Lembrando que o hospital, uma UPA, uma UBS é um equipamento de saúde, ele todo produz resultado em saúde. É importante ter isso em mente. Eles estão lá nessa linha de frente e a gente aqui na retaguarda tem que agir de maneira adequada e saber o que a gente está fazendo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, está gostando do canal, está ajudando você em alguma forma, compartilha, deixa o seu like, inscreve. Importante também a gente entender que o canal ajuda muito nós profissionais da área de engenharia clínica. Eu não falo nem engenheiros clínicos porque somos todos responsáveis, desde os técnicos em administração, passando pelos artífices, passando pelos tecnólogos, engenheiros e por aí vai. Todos nós somos responsáveis por uma contribuição positiva que a gente pode levar para a nossa sociedade, que depende cada vez mais de tecnologias, de equipamentos, de infraestrutura, de estrutura organizacional e tudo mais. Então é isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo.